Ao verificar o saldo devedor de seu financiamento de R$ 8.000,00, um cliente percebeu que após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado R$ 1.518,93. Consultado seu gerente, ele soube que nesse financiamento, consultando seu gerente, perdão, ele soube que nesse financiamento foi usada a tabela Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? Vamos lá, eu vou passar para vocês aqui uma relação. Eu vou passar para vocês aqui uma relação. Se liga na parada. Se liga na parada. A prestação menos a amortização é igual ao saldo devedor vezes a taxa. Está legal? A prestação menos a amortização é igual ao saldo devedor menos a taxa. Essa relação é válida tanto na tabela SAC quanto na tabela Price. E através dessa relação, dessa igualdade matemática, nós vamos encontrar o valor da taxa que ele está perguntando. Então, vamos lá. Prestação menos a prestação menos a amortização. Então, já vou fazer essa continha aqui, tá? Vai ser R$ 1.726,93 menos R$ 1.518,93. Isso daí vai dar R$ 208,00. Então, R$ 208,00 tem que ser igual ao saldo devedor, que é R$ 8.000,00, vezes a taxa, então a taxa eu tenho que representar dessa forma, I sobre 100, tá? Eu não posso esquecer de colocar aqui o 100 embaixo, tá? I% é a mesma coisa que I sobre 100. Aí ficou fácil, ó. Facão no zero, ó. Pou, 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 pou. Organizando aqui a bagunça, vai ficar R$ 208,00 é igual a R$ 80,00. E aí, tudo lindo, ó. I vai ser igual a R$ 208,00 dividido por R$ 80,00. Isso daí vai dar 2,6%. Então, essa seria a taxa cobrada no financiamento, né? Nessa tabela praxe. Olhando aqui as opções, gabarito, letra E. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada, ó. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tieteteca. Um curso completo de matemática, né? Com foco no Banco do Brasil, né? Do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, ó. Bônus 1. Um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, ó. Bônus 2. Um curso de probabilidade estatística, também completasso. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas, né? Para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Você vai levar um e-book, né? Com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6. Você vai estar levando um CTP, né? Um centro de treinamento de provas. E o bônus 7. Você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando, né? Um ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, ó. Se liga. Seu curso sairia por mais de dois mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze de trinta reais e setenta e dois. É isso aí. Uma mega promoção para você estudar com a gente. Para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa. Não perde tempo, não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, ó. Aqui embaixo tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, ó. É para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço.